Tomo só a creatina como suplemento. Quero experimentar o Sinedrol. Posso tomar junto com a creatina? Sim, Cris, pode tomar sem problema nenhum. Creatina é um dos melhores suplementos que você vai tomar. Por quê? Creatina, ela age diretamente em algumas moléculas de energia que se chamam ATP, adenosina trifosfato. Isso faz, a creatina aumenta essas moléculas de energia. Isso faz com que você aumente sua força, sua energia, seu desempenho físico. E diferente de outros suplementos que você consegue por meio da alimentação, a creatina você consegue também. Mas você tem que comer muita. Por exemplo, na carne vai ter, você vai ter que comer um quilo de carne para ter 5, 10 gramas de creatina. Então, é muito difícil você conseguir isso. Por isso que a suplementação da creatina é tão boa. E já tem vários, é o suplemento mais pesquisado no mundo. E ele mostra até em questão de pessoas mais idosas também, que estão tendo muito benefício. Aquilo lá de pedra nos rins e tudo mais, já foi desmistificado que não acontece. É tudo, a retenção de líquida não acontece também, porque é tudo intracelular, é dentro do músculo que acontece essa, puxa essa água. Então, é até bom isso, na verdade. Então, a questão de beber água, tem que tomar creatina, tem que beber mais água. Você tem que tomar água de qualquer jeito, tomando creatina ou não. Você vai ter que tomar lá umas 35ml, 40ml de água por quilo corporal, independente do que você faça, querendo ganhar massa muscular, querendo emagrecer. A retenção vai acontecer se você não tomar água. Então, a creatina vai agir dentro do músculo. Então, não tem nada a ver com questão de retenção aí também. Tá bom?